A CIDADE NO BRASIL Eu só podia ter esperança de que ele tivesse sobrevivido de algum modo O último Parece um campo de trabalho forçado Caralho, meu irmão Será que o Zeus morreu, velho? Estou achando que está deserto O Zeus era judeu, velho Será, bicho? Que ele ficou no campo de concentração No mínimo Porra Tive que, cara, vocês não estão... Quem me segue no Twitter tá ligado Mas eu tive que jogar a porra toda Porque meu jogo crashou nesse momento Quando eu tava carregando essa última cutscene aí E perdi a porra do save pra variar, né, velho? Então eu joguei a campanha toda de novo Em noite de Natal Pra chegar aqui e receber a notícia de que o Zeus morreu Olha isso, velho Será que eu entro numa porta dessa? Eu não sei pra onde eu tenho que ir Eu já andei tudo Tá tudo fechado aí, mano Já era A música tá triste pra caralho Já era Porra Sacanagem O Zeus morreu, velho Nossa, olha isso, velho É, mano Isso aqui me lembra o filme A Vida é Bela Pra quem ainda não viu Pra quem ainda não viu A Vida é Bela Fica aí a dica de um filmaço Se não me engano o filme é italiano Porra, é um filme bonito pra caralho Apesar de um cenário triste da porra Mas enfim Tô triste Falando em tristeza eu tô triste E aí, brother Encontrou alguém aí? Os nazistas mataram nossos garotos a sangue frio E nem o fogo do inferno acabaria com essa mancha Imagino que tenham feito eles de exemplo É, mano Vamos ver quantas merda mais a gente vai achar aqui, né Eles executaram os mais fracos Todos que atrasavam sua marcha Daniels Vem aqui Daniels, você tem que ver isso Os rastros na direção dos campos É pra lá que devem ter levado eles Então é o que faremos Eu não alimentaria esperanças, cara Fiz uma promessa ao Zuzman Nós vamos encontrá-lo Mas não garanto que vai estar vivo Caralho, por um momento eu achei que ele tinha achado o corpo, velho Zuzman Rápido Red Red, atire agora O círculo tá se fechando pra tudo Pra tudo o que fiz Pra tudo o que queria ter feito Parece que a minha vida inteira me preparou pra esse momento Precisamos ir pra casa, irmãozinho Você morreu ali na neve Olha isso Só porque eu não consegui Droga Estou chegando, Zuzman Você não vai morrer, meu irmão Agora não Hoje não Não tinha ficado claro que o irmão dele tinha morrido, velho Então já viu que agora ele tem um trauma pra superar maior ainda, né, velho Zuzman Cara, por um momento ali atrás eu achei que o sargento tinha achado o corpo do Zuz, velho Bom, vamos lá, vamos lá Tem esperança dele tá vivo ainda, porra Zuzman O que que tá rolando ali, velho O que que tá rolando ali, velho Ó, são os alemães Nossa, tão executando os caras, velho Toma, no meio da testa Caralho, eu errei o primeiro tiro como? Não acredito, é ele? Acabou Eu devo estar sonhando O que eles fizeram Achei Que tínhamos sido deixados pra trás Que eu morreria sozinho aqui Beba um pouco Vai morrer nos meus braços, ó Tudo o que eu sempre quis foi corresponder às expectativas do meu pai Mas agora eu sei que é muito mais que isso Porque só tem uma coisa que te faz continuar na longa caminhada E isso é ter seus irmãos do seu lado Quando a história chamou Vocês atenderam De todas as caminhadas da vida, vocês vieram de todos os cantos para defender a paz e a liberdade Obrigado O mundo inteiro Agradece E seja lá onde for que o seu caminho te levar, saiba disso Vocês vão sempre estar em uma irmandade De nós É isso aí, amigos Zuzman queria que ficasse com isso É, vai precisar disso mais que eu Você tem um filho agora Obrigado pelo voto de confiança Vai dar tudo certo Senhores Queens Seu filho pródigo retorno Bom, você vai ficar bem? Tenho que me despedir do Zuzman Sargento Indo pra casa, sargento? Eu estou em casa E você, vai se reabastecer? Fiquei longe do Texas por muito tempo Se cuida, garoto da fazenda Eu vou E quando meu filho me perguntar o que eu fiz Vou dizer que lutei com o primeiro E com o desgraçado do Pearson Maluco não é nada Se você for a Chicago Vou chegar lá Talvez eu te surpreenda em Longville primeiro Você é bem-vindo a qualquer momento Sabe Quando capturaram a gente Não foi só nossa liberdade que eles tomaram Embora estivéssemos juntos Você sabia que estava sozinho Procurando um jeito de sobreviver Mas você Você podia ter voltado pra casa como herói Por que você voltou? Eu vi essa vida Só que não conseguiria viver ela Até o fim No final É, cuzão Campanha boa Pra caralho, hein, velho Eu achei Que a gente ia Porra, perder o amigo Mas O sonho foi diferente na noite passada Ficou melhor ainda, né Dessa vez voltamos juntos Pra casa Ainda posso ouvir os lobos, Paul Às vezes ainda posso ver eles chegando Mas você me mostrou como enfrentá-los Então isso te pertence Porque o seu sacrifício me ensinou Que um herói arrisca tudo Pra salvar o irmão E você sempre vai ser as duas coisas pra mim Nasceu meu guri, né, cuzão? Já vou botar o moleque pra treinar nos videogames da vida Pra não ser um merda Igual o pai, né, velho Puta que o pariu, meu irmão Que campanha boa, velho Puta, Sledgehammer tirou uma onda agora, hein História cativante pra caralho Porra, cutscenes alucinantes Eu fico triste pra caralho Porque eu não pude rodar tudo no Ultra, né, velho Porque senão eu não conseguia gravar nada Mas tá valendo Porra, galera, ó Obrigado pra caralho Pra todo mundo que acompanhou a série Porra, vocês me motivaram a continuar jogando Tudo bem que a história me motivou também, né Mas vocês, porra, tão ligado Que eu tomei no cu duas vezes Tive que jogar de novo o jogo E ainda assim, porra, valeu a pena A campanha é muito boa Espero que vocês tenham curtido aí A galera que acompanhou Tava dando um feedback super legal E me digam aí Eu tô com a ideia de fazer as campanhas do COID Que eu ainda não fiz De repente, se você achar que vale Eu não fiz a do Ghosts E não fiz a do Infinity Warfare Então, de repente Pô, se vocês quiserem assistir Eu vou curtir fazer Porque as campanhas do COID são sempre boas Eu acho difícil que vai ter uma Que vai ser boa como essa aí Mas vai saber É isso, galera Obrigado mesmo por quem acompanhou a série Por quem deixou o feedback Por quem deixou aquele like legal Aquele comentário Vocês são fodas Sou fã de vocês E eu vejo vocês na próxima série aí Beijo Fui Tchau 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 Tchau